E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós estamos respondendo a mais uma solicitação de receita. Hoje nós vamos estar fazendo uma farofa de farinha de milho com couve na manteiga. Esse foi o pedido de Gerson Alves de Betim, Minas Gerais. É pra você, meu amigo! E para iniciarmos a nossa receita, nada antes de você entrar no nosso canal no YouTube, inscrever-se, você que não é inscrito, dar um like nos nossos vídeos, compartilhar-os com os amigos, com os familiares, e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então pessoal, aqui estão os nossos ingredientes que vamos estar utilizando pra fazer essa maravilhosa farofa que o Gilson Alves nos solicitou. Farinha de milho, vamos estar utilizando 300 gramas de farinha de milho. 5 ovos, 5 não, 6 ovos, porque eles estão muito pequenos. 5 folhas de couve picadinha. 2 colheres de sopa de manteiga. 1 cebola picadinha. 3 dentes de alho picadinho. 100 gramas de bacon, que também já está fritinho, olhem aqui pra vocês verem. E também 200 gramas de linguiça calabresa, que também já está fritinha. E também vamos estar utilizando sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Nós já deixamos uma panela, uma frigideira ao fogo, já está aquecida, onde nós vamos já acrescentar a nossa manteiga. Ó, vamos acrescentar a manteiga, esperar essa manteiga derreter toda. Aqui nós deixamos ela em fogo baixo, então podemos subir o fogo mais um pouquinho, pra ela derreter mais rápido. Aqui nós já vamos trocar de colher. Aproveitando toda a manteiga. Já podemos aqui, pessoal, acrescentar a nossa cebola. Essa cebola tem que estar bem transparente. Ó. Já dá um aroma maravilhoso. Já podemos também colocar o nosso alho picadinho. E aqui nós vamos deixar ficar bem transparente a nossa cebola. E o nosso alho começar a dourar um pouquinho também. Olha, pessoal. Que maravilha. Fica um sabor maravilhoso. Como nós já deixamos o bacon e a linguiça já fritinha ao ponto, então podemos deixá-la por último. Ok? Aqui, como vocês podem observar, já está bem transparente a nossa cebola. Então, aqui a gente já pode colocar os ovos. Ó. Seis ovos. Agora nós vamos mexer bem, pra que ele incorpore com essa cebola na manteiga. Olha, pessoal. Que maravilha. Aqui o fogo já está no fogo médio. Observem que o cozimento dos ovos já começou. Ok? Vamos mexendo. Quando ele tiver o ponto aqui, a gente já começa a colocar a couve. Que aí é onde que dá aquela explosão de sabores da couve com a manteiga, com a cebola. Ó. Já está bem cozidinho. Olha que maravilha, pessoal. Que maravilha. Olha que maravilha. Aqui nós já podemos começar a colocar a nossa couve. Vamos colocando aos poucos, tá? Ó. E vamos mexendo. Tá? Pra lá incorporando, pessoal. Vamos colocando. Olha aí. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Ó. Olha aí, Gerson Alves. Especial pra você, meu amigo. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha. Já podemos colocar uma pitadinha de sal, já pra incorporar os temperos também. Que aí no final a gente corrige quando colocarmos a farinha. Vamos colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Vamos misturando. Ó. Olha que maravilha. Agora nesse ponto aqui, ó. Que a couve já tá refogadinha, junto com os ovos. Já podemos começar a colocar a farinha. Ó. Vamos colocando aos poucos e misturando também, ó. Ok? Olha, pessoal. Uma farofa molhadinha na manteiga. Ó. Que maravilha. Já podemos ir colocando mais farinha. E você também que tem uma solicitação de uma receita, compartilha com a gente. Manda lá nos comentários, nos nossos vídeos, que eu vou ter o prazer em fazer essa receita pra você. Fala qual receita que você quer. Ok? Aqui, pessoal. Olha aqui. Já tá no ponto. Não vou colocar mais farinha. Porque senão ela vai ficar muito ressecada. Agora nós vamos acrescentar aqui. A nossa linguiçinha. Que já tá fritinha. O nosso bacon, ó. Vamos misturar. Ó. Olha, pessoal. Que maravilha. Olha. Olha. Que receita maravilhosa. Rápida. Fácil. E barata de fazer, pessoal. Olha. Olha que maravilha. Agora, pessoal, nós vamos colocar mais sal. Vamos colocar mais uma pimentinha do reino. Vamos acabar de misturar. Aqui eu já coloquei o fogo mais baixo, tá, pessoal? Pra não queimar a nossa receita. Que ela fique ao ponto. Porque ela é especial. Cada receita aqui é especial. Porque são pessoas especiais que nos pedem. Olha aí, pessoal. Que maravilha. E aqui está pronta a nossa fara. Opa. Olha aí, pessoal. Agora nós voltamos mostrando o nosso prato. Vamos lá? Então, pessoal, a nossa receita ficou pronta. Já está preparada pra aquela melhor hora. A hora de degustarmos. Olha aí, Gerson Alves. Um ovinho, um beiquinho com uma linguiça. A covinha. Agora, aquela melhor hora. Vamos degustar a nossa receita. Vamos lá. Hum, que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Gerson Alves, essa farofa de farinha de milho com couve é uma maravilha. Ela é divina. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E não deixe de nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. E entrar no nosso canal no YouTube. Dar um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscrever-se. E compartilhar com os amigos, familiares. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.